Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré Como vocês percebem, o Padre André mais uma vez está aqui com vocês nesse período em que Dom Alberto irá viajar E portanto, com imensa alegria que sempre aceito o convite dele em poder, nessa responsabilidade de estar aqui E falar para o seu povo, falar para toda a nossa igreja presente na nossa Amazônia Nós estamos já nos preparando para o Congresso Eucarístico Nacional, chegou o ano de 2016 Esse ano de 2016 tão esperado por todos nós, esperado pela Arquidiocese Desde quando, de fato, a Arquidiocese foi escolhida para ser a sede do 17º Congresso Eucarístico Nacional E assim os trabalhos partiram desde quando Dom Alberto, já na conclusão do 16º Congresso Eucarístico lá em Brasília Já convidava, portanto, todos a virem para Belém e ver o que aqui aconteceu Usando, sobretudo, o texto de Lucas sobre o anjo que anuncia aos pastores Convidando-os aí até onde o menino havia nascido, Belém Portanto, esse nome significativo para todos nós Significa Casa do Pão, vem do hebraico Bet Lehen Que significa justamente Casa do Pão E mais significativo ainda, portanto, a própria cidade de Belém Que tem esse significado já bonito como nome Poder sediar pela segunda vez o Congresso Eucarístico Nacional Toda a nossa Arquidiocese, ela está mobilizada nas diversas comissões, equipes Para que nós possamos realizar este Congresso Que, segundo aquilo que nós sempre escutamos Do próprio arcebispo Dom Alberto, Belém Será a estação da Igreja que acolherá, portanto, a Igreja As dioceses do Brasil a poderem vir e celebrarmos juntos o Congresso Eucarístico Nacional Por isso, então, sobretudo hoje em que Belém está celebrando os 400 anos Nada melhor, de fato, do que poder oferecer sempre, a partir de hoje Reflexões que possam nos ajudar a entender o Congresso Eucarístico Nacional Realizado aqui na cidade de Belém, na nossa Arquidiocese Essa cidade que já há 400 anos, ela existe É uma das mais antigas cidades realmente do nosso país, do nosso Brasil Aqui, então, é a porta de entrada para a Amazônia Portanto, como o nosso próprio Congresso Eucarístico tem como tema Eucaristia e partilha na Amazônia Missionária E, como lema, eles o reconheceram no partir o pão O pão sempre ligado, portanto, à figura de Belém Belém é a cidade onde Jesus nasce Belém, no Antigo Testamento, é citada pelo profeta Isaías E nós escutamos esta bonita leitura, sobretudo na missa da Vigília de Natal Do dia 24 de dezembro E tu, Belém de Éfrata, pequenina entre as mil cidades de Judá De ti nascerá aquele que governará todos os povos Vejam, portanto, a profecia de Isaías para a cidade de Belém Falando justamente do rei Davi Rei Davi significativo no Antigo Testamento Uma grande referência Onde também da descendência de Davi virá José Aquele a quem foi confiado, portanto, a missão De poder cuidar de Jesus juntamente com Nossa Senhora E ali então, na cidade de Belém, a descendência de José Tudo preparado para que Jesus pudesse então nascer nesta cidade E assim nele se cumprir já também a profecia de Isaías De ti, Belém de Éfrata, sairá aquele que governará todos os povos De Belém saiu também aquele que nasceu Aquele que governa os nossos corações Aquele que governa a nossa vida como nosso rei Como nós celebramos na solenidade de Cristo, rei do universo E assim então, meus irmãos e irmãs Nós estamos, a partir de hoje, refletindo sobre o tema do Congresso Eucarístico Nacional O texto-base, que já temos à disposição nas nossas livrarias católicas Também já em todo o Brasil nós temos à disposição o texto-base O texto-base é um documento que é emitido, preparado, elaborado Pela Comissão Teológica do Congresso Eucarístico Formado por teólogos e padres da nossa própria Arquidiocese Sempre ligados à figura da formação, por exemplo, no seminário No nosso instituto, na nossa universidade Teólogos especialistas na dogmática, na Sagrada Escritura Que elaboraram, portanto, este texto-base Este texto-base é o primeiríssimo subsídio Que é elaborado para que dele, então, possa se partir Todos os trabalhos que envolverão, tanto aquilo que diz respeito às outras comissões Na elaboração da temática e de tudo aquilo que vai ser feito no Congresso Eucarístico E também os subsídios litúrgicos, teológicos, formativos Que vão nos orientar também para que possamos receber uma formação adequada Uma formação precisa sobre essa temática da Eucaristia Portanto, o que nós iremos comentar ao longo desses programas É justamente o texto-base do Congresso Eucarístico Nacional Para você que nos acompanha, portanto, isso também é muito importante Porque você entrará em contato agora Mesmo que, do ponto de vista visual, você está me vendo agora Você está me escutando, me acompanhando, se você quiser também Você pode ter acesso ao texto-base do Congresso Eucarístico Nacional Já nas nossas livrarias católicas Já na nossa Arquidiocese de Belém, na Cúria Metropolitana Você pode ter acesso, portanto, ou então na sua própria paróquia Pergunte ao seu paroco E ali, então, nós teremos o texto-base do Congresso Eucarístico Nacional Onde você já é introduzido naquilo que é o tema do Congresso O que nós iremos refletir O que será celebrado O que será formado A partir daqueles dias de 16 a 21 de agosto Onde nós iremos celebrar o 17º Congresso Eucarístico Nacional E assim, então, nós iremos agora dar início a esta reflexão Sobre o texto-base, dizendo o que significa um texto-base Ou seja, todo e qualquer evento que a Igreja promove Tanto do ponto de vista universal Como do ponto de vista nacional Como também do ponto de vista arquidiocesano ou diocesano Sempre é emitido um documento Um documento que norteia as reflexões E tudo aquilo que precisamos saber Para poder celebrar bem aquele acontecimento Aquele evento Por exemplo, nós temos a Campanha da Fraternidade E a Campanha da Fraternidade, todos os anos Nos oferece um texto-base Que nos ajuda a refletir E até mesmo a nos informar Do ponto de vista científico Do ponto de vista estatístico Do ponto de vista social, cultural, político, econômico Tudo aquilo que diz respeito ao tema Que está sendo tratado naquele ano Na Campanha da Fraternidade Texto-base, portanto, é um documento Emitido para que nós nos orientemos Naquilo que precisamos Para celebrar bem e intensamente O evento que se realiza Nossa arquidiocese, então, ela Ela emitiu, ela compôs Um texto-base Um documento No qual, então, está Todas as orientações Teológicas, dogmáticas No que diz respeito ao tema E ao lema Do nosso Congresso Eucarístico Nacional E esse texto-base, portanto Do nosso Congresso Eucarístico Ele já começa com uma apresentação Do nosso arcebispo Em que nos explica Como foi o pensamento De se poder elaborar Esse texto-base Você que nos acompanha, então Você pode também Entrar em contato com esse texto Nesse momento E quem sabe A partir desses momentos Em que nós estaremos juntos Você já pode começar também A poder se formar Para poder ajudar até mesmo Quem sabe as pessoas Da sua família Da sua paróquia A entrarem nesse clima Portanto, do Congresso Eucarístico Nacional O Congresso Eucarístico No seu texto-base, portanto Ele é composto de Três capítulos Desculpe, de cinco capítulos Cinco capítulos Porém, um texto Um texto bastante acessível Um texto simples Não é um tratado teológico Também O próprio arcebispo Ele se preocupou De que o texto-base Fosse um texto acessível Até mesmo na linguagem Para que não tivesse uma linguagem Também muito técnica teológica Científica teológica Mas fosse um texto Em que nós todos pudéssemos Realmente saboreá-lo Entendê-lo E ao mesmo tempo Também profundo Não significa que A linguagem simplificada De um texto Ele elimine A sua profundidade Nós podemos falar De coisas muitas vezes Científicas e elaboradas De uma forma bem simples De uma forma bem acessível Até mesmo Eu lembro que Nosso Papa Emérito Bento XVI Falando A um grupo de teólogos Ele dizia Que a verdadeira inteligência Consiste no fato De você ter a capacidade De dizer Em palavras simples Aquilo que são As grandes estruturas Complexas Muitas vezes Ou da teologia Ou dos sistemas Políticos, econômicos E etc E de fato então Isso é bem verdade Quando você tem Essa capacidade De poder então Falar com uma linguagem Simples Você demonstra Já a sua inteligência Não significa O inteligente Aquele que Tem todo o conteúdo Mas ao mesmo tempo Ao transmitir Esse conteúdo Ninguém consegue entender Eu lembro portanto Que Dom Alberto Na comissão teológica Falava que O texto base Deveria ser portanto Um texto Que pudesse expressar A sua profundidade Mas ao mesmo tempo Numa linguagem Que pudesse ser Acessível A todos E assim então É o nosso texto base Do Congresso Eucarístico Nacional Nós iremos então Da continuidade Já a partir do próximo bloco Sobre o conteúdo Do próprio texto Já nessa introdução Que nós fizemos Onde a importância Do texto base É de fato A orientação Para os trabalhos A vivência A vivência E a celebração Do Congresso Eucarístico Nacional Voltaremos logo mais Com o programa Conversa com o meu povo Voltamos com o programa Conversa com o meu povo Pela nossa TV Nazaré Falando sobre O texto base Do Congresso Eucarístico Nacional Este texto base Como nós dizíamos No bloco passado Significa esta orientação Da arquidiocese de Belém Que cedia O Congresso Eucarístico Nacional Para as celebrações Os trabalhos E tudo aquilo Que nós iremos realizar No Congresso Eucarístico Nacional Que tem como tema Eucaristia e partilha Na Amazônia Missionária E como lema E eles o reconheceram No partir o pão Como eu dizia Portanto O documento Ele é composto De cinco capítulos Ele é introduzido Por uma mensagem Do nosso arcebispo Arcebispo Que é Da arquidiocese de Belém Que cedia Portanto O 17º Congresso Eucarístico Nacional Ele nos fala Sobre as motivações Dos quais O texto foi elaborado E quais são as intenções Do próprio texto Quando nós temos acesso A leitura do texto E os cinco capítulos São uma estrutura Daquilo que nós precisamos Para entender O próprio tema E o lema Do Congresso Eucarístico Nacional Por exemplo No primeiro capítulo Nós iremos falar Então Sobre a Jerusalém A cidade de Jerusalém E desculpe O mistério pascal Ou seja Ali Nós iremos falar Da Eucaristia Eucaristia como memória Eucaristia como sacrifício Eucaristia como comunhão Presença real Eucaristia e iniciação cristã Porque é importante Nesse primeiro capítulo Já nós Entendermos Estes aspectos Da Eucaristia É como uma espécie De introdução teórica Daquilo que nós Entendemos Como a Eucaristia A Eucaristia Acontece A partir daquele evento Da Santa Ceia Na cidade De Jerusalém A Eucaristia É um mistério Pelo próprio fato De que No contexto De uma ceia Judaica Jesus então Realiza uma novidade Ao tomar o pão E o vinho Que já eram Elementos típicos Da ceia judaica Mas Nos fala Com estas palavras Tomai E comei Todos vós Isto É o meu corpo Isto É o meu sangue Que é dado Para vós Fazer isto Em memória De mim Essas palavras Portanto De Jesus Que nós encontramos Nos textos Sinóticos Dos evangelhos Nos falam Portanto Desse caráter De presença Ao mesmo tempo Em que ele pede Fazer isto Em memória De mim Ele O faz Num contexto De sacrifício Que já Encontramos No antigo testamento Nós iremos ver isso No próprio texto Do congresso Nesse primeiro capítulo Este sacrifício Que ao mesmo tempo Também É uma forma De comunhão Fazer isto Em memória De mim Ou seja A Eucaristia Portanto Que acontecia E celebrava Já Nas primeiras comunidades Cristãs Uma forma De comunhão Ou seja A Eucaristia Celebrada Da mesma forma Em diversas comunidades Já nos dá Um caráter De comunhão Ao mesmo tempo De presença real Essas palavras Isto é o meu corpo Isto é o meu sangue Então Corpo e sangue De Jesus Ali naquele momento Onde ele diz Isto é o meu corpo Isto é o meu sangue Nos dão a entender Essa presença Constante Irreal De Jesus Que na Eucaristia É presente No seu corpo Sangue Alma E divindade E por último Falar da Eucaristia E a Iniciação Cristã Já Depois Do ponto de vista Teórico Já vamos Começando A falar da Eucaristia No seu aspecto Prático Pastoral Onde Na Iniciação Cristã Nós recebemos Então O sacramento Da Eucaristia No segundo capítulo Nós iremos Então Já Falar De Emaús Todos nós sabemos Que o lema Do Congresso Eucarístico Nacional Ele Então Foi tirado Do texto de Lucas Capítulo 24 Versículo 35 É aquele evento Onde Depois da Ressurreição Aqueles discípulos Estão caminhando Em direção A Emaús E Jesus aparece No meio deles Mas eles Não reconhecem Jesus E Portanto Jesus Os provoca Perguntando Que ídes Conversando Pelo caminho E a partir Dali então Os discípulos Dizem Só tu não sabes Aquilo que aconteceu Nesses últimos tempos Na cidade de Jerusalém O que fizeram Com Jesus Aquele que Nós considerávamos Realmente Como nosso mestre E Os nossos Superiores Eles o entregaram Ele morreu Na cruz E esses acontecimentos Já fazem Três dias Jesus então Ao escutar Pergunta Mas Vocês Não entendem O que Aconteceu E começou A explicar Desde o antigo Testamento Passando Pelos profetas Tudo aquilo Que era Relacionado A este evento Que Aconteceu Ali na cidade de Jerusalém Jesus portanto Explicando As escrituras Para eles Durante Um caminho Ao chegar Ao chegar Eles deveriam Então Jesus Faz Finta De que Continua O caminho Mas os discípulos Dizem para ele Senhor Fica conosco Pois é tarde E o dia Já declina E então Jesus Entrou com eles E no momento Do jantar Ou seja No momento da ceia Ao partir o pão Eles O reconheceram Os discípulos É o Senhor E a partir daí Então Nós Nesse texto Do evangelho Tiramos O lema Do nosso Congresso Eucarístico Nacional O segundo capítulo Portanto Vai nos explicar Nos seus detalhes O significado Desse texto Evangelho E o que dele Nós precisamos Aprender Para que nós Possamos Saboreá-lo Entendê-lo De uma forma Que de fato Nós possamos Usá-lo Como Essa orientação Para entendermos O aspecto Da Eucaristia Eles o reconheceram No partir O pão Então O segundo capítulo Falará De Emmaus Nos falará Sobre O despertar A memória De um vivente Falará Sobre O começo Da caminhada Um forasteiro Que se aproxima Uma parada Necessária São Aqui ainda Os primeiros Artigos Que nós iremos Encontrar Sempre para poder Esmiuçar Em detalhes Aquilo que nós iremos Entender Sobre o texto De Emmaus O despertar A memória De um vivente É Jesus É Jesus Que é ressuscitado Está caminhando Com os seus Discípulos O começo De uma caminhada Vocês irão perceber Que Jesus Explica As escrituras Para aqueles Dos discípulos Enquanto Fazem Uma caminhada Depois Um forasteiro Que se aproxima Tu és o único Forasteiro Que não conhece Ou não entendeste Ou não soubestes Aquilo que aconteceu Nesses últimos tempos O que aconteceu Com Jesus de Nazaré Forasteiro Que se aproxima Alguém de fora Depois Uma parada Necessária Antes de chegarem Ao seu destino Eles param Porque o dia Já declina Eles não podem Caminhar a noite Naquela época Também Já era perigoso Caminhar a noite E portanto Uma parada Necessária Depois As falsas expectativas Ou seja Este Jesus Aqui nós acreditávamos Que iria libertar Israel Portanto Quais eram as expectativas Que depois Acabaram morrendo Em relação A Jesus Apesar de Jesus Estar presente Na vida deles Mas Por que Que Eles acabaram Criando expectativas Que não eram verdadeiras E acabaram Por não entender Aquilo que Jesus De uma forma Sempre muito clara E óbvia Dizia Aos seus discípulos Depois A pedagogia Das perguntas É claro que Para nós Podemos entender Alguma coisa É necessário Sempre fazermos Um diálogo E perguntas Essas perguntas Elas são necessárias Porque elas nos ajudam A entender Aquilo que nós precisamos Realmente Sempre quando dou aula Ou alguma conferência Ou palestra Como eu gosto Desse momento Das perguntas Porque muitas vezes A gente pode até Preparar um texto Preparar alguma coisa Dizer coisas Que depois Na verdade Não seria aquilo Que as pessoas Gostariam de saber Realmente Apesar do tema Que nós preparamos Assim por diante As perguntas Portanto são Aquilo que as pessoas Têm para entender melhor O que de fato Se quer dizer Então as perguntas São necessárias Depois das perguntas Nós então Encontramos aqui No próprio texto O relato dos fatos Em busca Do vivente A severa repreensão Duro de coração Vocês não entendem As escrituras Era preciso Passar por tudo isso Estava escrito Explicou as escrituras Esperando por um convite Ou seja Ele faz finta De que vai continuar E eles portanto Convidam Jesus A ficar A fração do pão Com memória Presença e anúncio Gestos e palavras Que são usadas Ali naquele momento E depois Celebrando A vida Então aqui É o próprio texto Do evangelho Que nesse segundo capítulo Vai ser Esmiuçado Para entendermos Então Tudo o que acontece Com esse texto De Lucas Que serviu Como inspiração Para o lema Do nosso congresso Eucarístico nacional No terceiro capítulo Nós iremos ver Então E falar Da cidade De Belém Belém Eucaristia Fonte de comunhão E partilha Na Amazônia Missionária Portanto Significa dizer Que no terceiro capítulo Nós concentraremos Sobre a cidade De Belém No quarto capítulo Se falará De Nazaré Ou seja De onde Jesus se formou E parte E no quinto capítulo O próprio desejo De Dom Alberto Dedicar realmente Também A Maria Mulher Eucarística Por causa Também Da nossa Profunda devoção A Maria Santíssima Nossa Senhora de Nazaré De onde aqui É realizado O sírio Conhecido Tanto No nosso país Como no mundo inteiro Portanto Meus irmãos e irmãs Esse é o nosso texto Base do Congresso Eucarístico Nacional E a partir desses programas Então Nós iremos falar Sobre cada capítulo E assim Meus irmãos e irmãs Que esta benção Que nós iremos conceder Agora a você Seja de fato Uma benção De abertura Do nosso coração Para que nós possamos Entender Esse grande Profundo mistério Que é a Eucaristia Para cada um de nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco